Olá, especas do Rodrigo Games! Hoje nós estamos aqui com o Best or Die. É, é, é Guess or Die. Ou seja, adivinha ou morra? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha seu nome. Vamos lá! Vamos lá! Você tem... Ah, o número 9, Rodrigo. Você tem que vir no número 9. Aí, senão você morre. Beleza. Tem que ver o que aparece no quadro ali, ó. Ai, não, Rodrigo, sem querer. Pera aí, deixa eu tentar de novo, que eu não tava entendendo. Ah, tá vendo? Olha lá, o número 8. Isso, o 8. Ah, eu posso empurrar. Você pode empurrar o coleguinha. Empurrou o coleguinha. Aí, tem dois números? Dois, Rodrigo? Qual que vale? Ah, os dois valeriam. Os dois valem. Tá, você é um player, né? Você é o player. Ai, Rodrigo, você vai morrer de novo, cara. Aí você fica querendo empurrar os outros aí, ó. Aê. Aê. Ó. Olha, você vai desbloquear um cara aí, ó. Fred. Fred. Vamos lá, agora é minha vez, Rodrigo. Vai. Vamos ver o que eu consigo fazer. Jacaré. Então, eu vou ficar aqui mesmo. Galera. Empurra a galera. Não empurra, hein. Ó, que fácil. Tá, e agora? Jacaré de novo. Tá, não. Não, não quer dizer que ele... Não, ele não fez isso, Rodrigo. Ele não fez isso, não. Bonnie. Bonnie. Ai, meu Deus, eu caí também. Deixa eu tentar. Vai, Rodrigo. Sua vez. Agora é o Rodrigo que tá lá derrubando todo mundo. Ah, que simice. Deixa ele na pop lá pra ele cair. Você ficou o único sobrevivente. E agora quem é? Ah, agora é a pop. Rodrigo? Isso. E agora quem vai ser? Quem vai ser o Huggy Wuggy? Vaza. Vaza. Vaza, Huggy Wuggy. Mesmo que você apareça aqui. Mas tem que ser de propaganda. Pena que tem que ser de propaganda. Tem o Huggy Wuggy aqui na loja? Tem o Huggy Wuggy. Tem que ser de propaganda. Tem que ser de propaganda. Você libera o Huggy Wuggy. Muito bem, Rodrigo. Voltamos aqui. Desbloqueamos aqui o Fred. Fred. Porém, você pode ir também com o Huggy. É isso que eu vou fazer. Tá. Então o Rodrigo quer ir com o Huggy Wuggy. Agora ele virou o Huggy Wuggy. O jacaré, Rodrigo. É o jacaré. Pelo amor. O jacaré. Beleza. Beleza. Quer derrubar todo mundo. Quem que é esse? É o Foxy? Ai, mas é o jacaré. Deve ser o Molde. É Bonnie, Bonnie, Bonnie. Vou derrubar a Chica. A Chica? É a Chica, né? Você tá... Eu tô equivocado. Agora vamos... Opa. Segundo o Rodrigo, eu estou equivocado. Agora o Rodrigo é o... Tchau, Huggy. Opa. Tchau, tchau. O Rodrigo agora é o Teddy. Tchau. Teddy não, o Fred. Pronto, gente. Faça. Ah, você vai desbloquear uma outra personagem ali. A Chica. A Chica. Slit. Vamos ver quem, quem, quem. Huggy. Huggy. Não? O Kissimissi? Você tá doida? O Kissimissi, pai? Aquele era o guarda-não que vocês... Ah, eu achei que era Kissimissi. Eita, pai. É o pai lá no Huggy. Muito, muito noob. Eu não conheço os personagens, Rodrigo. Eu tô parecendo... Ih. Você derrubou hoje. Ele tá parado pra ir lá esperando. Aê, a Chica. Desculpa, Chica. Agora é o Rodrigo que tá jogando. Agora é de número, que eu acho o número um pouquinho difícil. É. É, você ainda acabou derrubando todo mundo. Que o Rodrigo, ó. Todo mundo que vem... Compreta o número 7. Vai, vamos de... Dá pra pagar com um dinheirinho, será? Papai? Vai ter umzinho panda agora ali, Rodrigo. Vamos morrer aqui, gente. Porque quero de hug agora. Peraí, deixa eu ver um negócio. É só com um vídeo que desbloqueia as paradas aqui? É. Peraí, tem coisa aqui, ó. O líder do Angelo é Batatinha. Ó, tem coisa que... Esses caras são do... 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 Ah, você pode também... Gastar dinheiro. É, eu acho que eu fiz besteira, né? Eu devia ter gasto aqui, né? Mas não tem. Nem tem aqui. Beleza. O Rodrigo vai de novo com o Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Eu sou o Huggy Wuggy. Ó, o Rodrigo não deixa ninguém em pé, Rodrigo. Ó, tá, tá. Sobe daqui. Esse espaço é meu. Ó, ó. Quem é esse verde aí? Deve ser o Monte. Ah, é o jacaré ali, não é? É, deve ser. Quem é? O Zazão? É o que se usa. Não, esse verde aí é o Zazão? Tá parecendo um monte lá do FNAF, gente. É, é do FNAF, né? É um animatronic. Não é nem? Não, ainda tem mais. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Não acabou não, Rodrigo. Tá achando que é? É, Huggy Wuggy. Ó. Ó a dancinha do Huggy Wuggy. É demais. Dancinha do Huggy Wuggy é top. Dancinha do Huggy Wuggy. Ó, quem que é esse amarelo aí? Quem que é? Ai, meu Deus. Kissy, Kissy. Quem é esse leão aí? Esse leão gordo aí, ó. Ele deve ser do Aquaparquio. Ah, é? Ah, tem personagens, então. Ah, aquele ali, esse aí é um jogador lá do round 6, ó. É. Esse aí, ó. Guarda, Kissy. O guarda do round 6. Esse leão aí, ó. O leão tá querendo cair. O leão não cai. Ixi, quase você caiu. Poppy. Poppy, Poppy, Poppy. Beleza? Poppy! Ti. Poppy, Ti. Aí. Aqui se inicia agora, Rodrigo. Derruba, derruba, derruba. Não! Hug. Hug, hug. Ah, moleza, senhor Rodrigo. Não, moleza, pai. É muito fácil. É o monte do Five Nights. Ah. Do Five Nights tem... Só falta o bunny. E o Fox. É tudo com... Você vai ter que ir vivendo as propagandinhas pra ir desbloqueando, né? É. Tá, beleza. Aí, agora... Poppy. Poppy. Mas parece que tá aumentando as quantidades de pessoas que tá aí, não tá, não? Não. Não tá aumentando a quantidade de pessoas que ficam jogando junto, não? Quem que é esse coração aí? Que coração? É um coração. É a Kissimisse. Não é a Kissimisse. É a vermelha. A Kissimisse é a rosa. É, porque ela é rosa. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ah, aumentou, Rodrigo, ó. A quantidade de bloco, só se for. O bloco aumentou. Vamos ver o 12. Já tá mais punk, ó. Quem é? Esse aí é a Fox, né? Eu dei um hug hoje. Não, aqui, ali na foto, ali, o laranjinha. Aqui. Ah, esse é o Fox. É o Fox, isso aí. Aí, ó. Agora é o Fox, inclusive. Ui, quase caiu. Ah, não. Vamos ver. Ah, agora é o... E a gente já derruba ele pra ele perder tempo e ele não conseguir vir. É. Vamos lá, agora eu acho que... Aí, esse daí. Quem é esse? É o Bonho. Não. Não, não, não. Consegui. Nível 12 completo. Nível 12 de... De, 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 de... Fred, um pouquinho. Fred. Oh, 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 oh. Número 8. Verdade. Ah, agora tem ali, ó. Você viu? O Among Us. Olha, a gente tá no mapa de Poppy Playtime agora. Ah, olha esse rato aí. Olha lá. Mapa de Poppy. Ah, é o Poppy Playtime lá embaixo. É verdade, cara. Tem toda razão. E você viu que tem um Huggy Wug bem grande olhando pra gente lá, ó. Sim. Lá em cima do negócio lá, tá vendo? Tem um Huggy Wug. Com o Fred e o Bonnie. Com o Fred e o Bonnie ali, ó. Tudo ali, só olhando, ó. Eu, hein. Dá até arrepio, Rodrigo. Sai fora. Aê. Aê. É o Bonnie. Bonnie. Não temos o Bonnie. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Quanto guardinha. Olha quanto guarda, Rodrigo. Toma cuidado. Ó, eles ficam tentando empurrar. Não, não. Eu acho que eles são guardas. Esses são guardas. Eles são difíceis. Eles vão dificultar a vida da gente aqui, ó. Estão dificultando a vida aqui no choro. Mas eles guardam. Começou moleza, começou fácil, mas agora, ó. Ó, tchau, guardinho. Agora tá. Já amadei outro guarda. Agora tá difícil. Pega as guardas, senão não usa armadilho. É, porque ele não é armadilho. Ai, o deus. Vê que só tem como derrubar. Olha só. Você ficou bobeando. Quase que perdeu, tá vendo? Só essa é a graça do jogo, ó. Ai, o verde, o verde, o verde. Ai, ai. Bobiou, bobiou, bobiou. Vai, 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 vai. Ó, ó, ó. Quem que é? Ai, Fred, pelo amor de Deus. Você ficou preocupado. Ah, não, ah, não, pai. Eu já matei tanto. Você morreu aquela hora. Sai, sai, Huggy. Tá, vou terminar. Numa luta entre Huggy e Fred, quem que ganha, Rodrigo? Ai, meu Deus, Chica. Eu fiquei perdido, não tava achando. Quem que ganha, Rodrigo? Eu acordo, quem que ganha? Viu? Não sei. Eu acho que o Huggy e o Huggy ganha. Porque a única coisa que o Fred faz é da Jump Scare. Verdade. Pai, eu já matei um monte. Já derrubei um monte. Aí, aí, Foxy. Foxy. Beleza? Essa é a garota. Ah, essa é a garota aí. É a boneca da Batatinha? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Achei que era a boneca da Batatinha. Ui, você viu que ele quase caiu, né? Tem dois. Tá, Huggy de novo. Huggy e Huggy. Huggy e Huggy. Huggy e Huggy. Essa musiquinha não sai da minha cabeça. Tica. Ui. Ui, ganhei. Ui, ui, ui. Acho que agora a gente vai se ver o que é o Foxy. É o Foxy agora. Vamos de novo. Tá com bastante dinheiro. Vai. Eu? É. Agora sou eu, então. Vamos lá. Meu Deus, é de número, Rodrigo. Ah, é de número, Rodrigo. Quatro, quatro, quatro. Ui, sai fora ou... Ah, derrubou essa galera. Ah, você viu só? Você podia ter muito aproveitado lá. Você viu que é o impostor, cara. Olha o impostor. O impostor. O azul é o impostor. Você engetou todo mundo. Engetei todo mundo, ó. Agora é o Rodrigo de novo que tá vindo aqui. Ó, ó, ó. Vai rindo todo mundo. É o Rodrigo Vassourinha. É uma vassoura, cara. Ó, ó. Rodrigo Vassourinha. Eu roubou tudo. Comenta aí. Rodrigo Vassourinha. Ó, ó, ó. É eu e o carinha do round 6. Tchau. Você é o carinha do round 6. Número 8, Rodrigo. 8, 8, 8, 8. Ah, ele correu. Aí. 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 Tá parecendo um saco de pancada. Sai! Cara, é difícil. Ele não sai. Beleza, Rodrigo. Completou no 17. Última. Vai lá, Rodrigo. Olha só o impostor. Não, não, não. Pera, pera. Continua aqui que eu bobiei. Foi assim que... Aí, aí. Esse coração rosa aí. Coração rosa com boca. Aí. Agora coração vermelho com boca. Coração vermelho com boca. E agora... Coração azul com boca. É um coração azul com boca. Tchau, Rodrigo. Meu desculpa. E agora boneca, quer ver? Não, não é boneca. Errei, não é boneca, não. É o coração vermelho. Coração vermelho com boca. Sai, Leão. Sai. Rei da floresta. Olha o rei da floresta. Aí. Coração azul com boca. Ih, rei da floresta foi embora, hein. Rei da floresta. E assim a gente terminou aqui, ó. O guess or die. Ou seja... Adivinha. Adivinha. Ou morra. O Rodrigo morreu poucas vezes aqui, né. Ele mais... Derrubou a galera toda aí. Né, Rodrigo? Fiquei mais assim, ó. Assim, ó. Pum, pum, pum. É, ó. Tá aumentando cada vez mais o mapa agora. Ó. Achei muito divertido. Eu também. Então é isso, galera. Então deixa o like, né, Rodrigo? Sim. O que tem que fazer? Deixar o like, se inscrever no canal. Ó, já terminei ganhando ainda. Ó, então. Ó, tão rápido. Ativar o sininho aí. Sim. Ó, daí faz um milhão. Tchau. Tchau, fui. Ah, aqui a batatinha frita. O velho do ronco. É o réio.